Olá, bom dia! Que frio, hein, gente? Tá fazendo friozinho em toda a Grande Linhares, né? Somos privilegiados, temos sol no do verão, outono, inverno e tudo mais, mas o que está quente mesmo é a tabelinha esportiva, a revista da semana de hoje. Eu estou sozinho, viu, gente? O Carlos Dório, que estaria aqui hoje, nosso comentarista, o médico dele disse que estendeu para 40 dias o repouso. Ele tem esse locomove muito pouco, depois de fazer uma cirurgia ali, tá certo? Mas tá tudo bem com o Carlos Dório. Zé Roberto também não pode participar, por enquanto, por outros compromissos na área esportiva de sua função, professor de educação física, tá bom? É eu e você, então, nessa tabelinha aqui com todas as informações da semana que passou e o que vem mais por aí. Vamos, então, conferir os destaques de hoje. Linhares no Campeonato Estadual de Juniores. Você vai conferir o balanço. Eu adianto, hein? Jogo de ontem à noite foi cancelado. Você vai saber por quê. Exposição de cavalo, manga larga, marchador, festa, linharense foi sucesso. Destaque para os campeões do Rio de Janeiro. Desportivo e Espírito Santo estreiam com derrota no Campeonato Brasileiro Série D 2016. Os cariocas no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Derrota para o Atlético Goianiense impediu o meu Vascão de quebrar recorde de invencibilidade. No Kleber Andrade, lotado no último final de semana. E na seleção brasileira, o Dunga tem uma reunião agora com o Marco Paulo Del Nero, junto com o diretor Gilmar Rinaldi. E ele pode dançar em Tite, já é anunciado lá em São Paulo, praticamente como um novo técnico da seleção brasileira. E o Tite já respondeu que, ó, vindo o convite, eu aceito. Mas ele tem algumas exigências. Você vai saber também, aqui em primeira mão, no tabelinho esportivo para a nossa região. Tá legal, sim? Então vamos direto ao assunto com a exposição de cavalo, manga larga, marchador, na Lagoa Nova, evento que você está vendo aí, realizado pela Associação dos Amigos do Cavalo de Linhares. E que deixou boa impressão. Só aquela visão lá da Lagoa Nova, apesar da água baixinha, né? Maravilhosa. Agora, a melhor colocação de Linhares foi o segundo lugar na categoria campeã da jovem raça fêmea, que ficou com Zazá Meiaípe, do pastor Célio Vicente. O pastor Célio, ele mora nos Estados Unidos, mas tem raras aqui no município. E esteve pessoalmente no evento. Você confere aí também as imagens dos vereadores, que receberam seus troféu aí dos... dessa super exposição. Vamos conferir aí então a colocação agora. Exposição Cavalo, manga larga, marchador, Lagoa Nova. Aqui em Linhares, categoria grande jovem da raça. Machos. Campeão, atrevido meiaípe, Guarapari. Segundo lugar, Itapuama, diplomata, Rio de Janeiro. Tem toda uma nomenclatura aí de... É reservado, né? Quando é vice, tem o campeão e tem o reservado campeão. Bom, categoria grande jovem da raça fêmeas. Campeão, Opala Caraíbas, do Rio de Janeiro. Segundo lugar, para ficar mais no nosso linguajar aqui do esporte. Zazá Meiaípe, daqui de Linhares, hein? Categoria marchador ideal, machos, campeão, cordel do Palmitão. Não é do bairro Palmitão aqui de Linhares, não. Itaperuna, Rio de Janeiro. Segundo lugar, Nerobavária, de Guarapari. Categoria marchador ideal, fêmeas, campeã, palestra DBG, de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Só deu Rio. Segundo lugar, Jolida Sabe, de Cassimiro de Abreu, também no Rio de Janeiro. Categoria adulto da raça, machos, campeão, cordel do Palmitão, Itaperuna, Rio de Janeiro. Segundo lugar, Nerobavária, Guarapari. Categoria adulto da raça, fêmeas, campeã, palestra DBG, Itaperuna, Rio de Janeiro. Segundo lugar, Sentinela Elfar, aqui de Alegre, sul do estado do Espírito Santo. Agora, campeão dos campeões de marcha, machos, campeão, belo do Palmitão, alegre, Espírito Santo. Segundo lugar, Nerobavária, Guarapari. Campeão dos campeões de marcha, fêmeas, campeã, galega patriota de Itaperuna, Rio de Janeiro. Segundo lugar, Gostosa da Matrix, de Guarapari, que inclusive é nascida em Nova Venécia, aqui no estado do Espírito Santo. Então foi um sucesso, essa exposição de cavalo, Mangalaga, Machadora, TV Sim, esteve presente lá, acompanhando este grande evento que vai agora ter o seu nome aqui no calendário esportivo de Linhares. Parabéns Ricardo Zuppelli, Carlinhos Viguini, toda a diretoria da associação de Amigos do Cavalo, aqui do município de Linhares. Gente, agora o futebol com o Campeonato Estadual de Juniores 2016. O jogo Linhares Futebol Clube Esporte Clube Brasil Capsaba, que seria ontem à noite no estádio Conilon, foi cancelado, inclusive com aval da Federação de Futebol do Estado, por sugestão dos times envolvidos. Nenhum deles tem mais chances, a Federação também evita despesas, depois da derrota do Real Noroeste, ou melhor, da vitória do Real Noroeste, 2x0 sobre o Serra, no último final de semana. Daqui a pouco a gente fala sobre os preparativos do Linhares Futebol Clube para a Copa Espírito Santo. Então não tem esse jogo Linhares e o Branco para o próximo final de semana aqui em Linhares, tá bom? Então tá legal. Deixa eu adiantar aqui que no campo, nas quatro linhas, os preparativos do Linhares para a Copa Espírito Santo ainda não começaram. Tá faltando, ó, din-din, tá faltando aquele parceiro para que se pense na contratação de jogadores. Agora, Desportivo e Espírito Santo estrearam com derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos lá, vamos conferir? Desportivo 1x0 no URT. Muita sombra lá no campo aí, né? Você confere aí o gol da Desportiva, né? Marcado ainda no primeiro tempo pelo Acerola. Sempre ele. Acerola começou nas categorias de base do Fluminense, né? Tá aqui na Desportiva. Mas o RT empataria com o Tony, né? Foi lá e empatou ainda no final do primeiro tempo o jogo. E aí o RT vira o jogo no finalzinho com um homem a menos, rapaz. Cruzamento na área. A Zaga ficou olhando a bola e esqueceu o jogador que via de trás. E ele foi lá e conferiu. O RT empatou com o Tony e na comemoração do primeiro gol, o Guilherme foi expulso porque já tinha cartão amarelo pelo RT. A Desportiva jogou uma parte do primeiro tempo e a maior parte do segundo tempo com um homem a mais. Mesmo assim, não teve competência para manter a vitória. E o Michel Paulista foi quem virou o jogo aí. Esse gol que você viu aí foi os 44 minutos do segundo tempo. Agora Espírito Santo perdeu para Caldense em casa, rapaz. Gol único de Léo Guerreiro. Jogada na área, ele recebeu, invadiu e bateu cruzado. Jogo no estádio em Geraray. Você vê o gramado aí castigado pela seca, né? Tá queimadinho aí. Estava muito bom o gramado do estádio em Geraray. Mas aí não me parece muito legalzinho não, né? Muito bem. Agora os cariocas no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O Fluminense faz 1x0 no Grêmio. Está aí a jogada, a virada de jogo e golaço, né? Categoria aí do Fluminense neste gol contra o Grêmio. Aí o Grêmio empata, né? No final um gol parecido com o do Fluminense, só que foi debaixo do goleiro aí, né? No final do jogo aí, esse gol do Grêmio. Mais cariocas então? Deixa eu conferir aqui. Botafogo 1, vitória 0. Vitória da Bahia, é isso? Botafogo marca 1x0. Sassá, voltando ao time, depois de longo tempo parado, foi voltando aos poucos no banco de reserva, entrou nesse jogo e acabou marcando. Mas o empate do Vitória, olha aqui, a bola viajando e as agulhando a bola, deixando o cara vir de trás. Olha bem, o cara lá no segundo pau, ó. Tem que olhar o jogador, gente. Fica olhando, 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 olhando. Olha lá, a bola cruzada, ela viajou, gente. Olha o jogador que vem de trás. E aí ele dá um totózinho e empata para o Vitória da Bahia, do Capixaba, que está fazendo dupla com o Dagoberto lá no Vitória da Bahia. Bom, e aí foi o que aconteceu. Agora o Figueirense marca 1x0 no Flamengo. Vamos conferir aí esse gol do Figueirense. Golaço da Rafael Mora. Olha, ele pega, invade a área e bate cruzado. Falaram que a bola era defensável, mas não. Ele pegou muito rápido. Quando o goleiro viu, a bola já estava na rede. Eu já fiz um gol desse no Júnior do América. Meus colegas sabem, né? Não é mentira. É muito difícil para o goleiro, né? É difícil você pegar, mas quando você pega, peito de pé, chute muito rápido, cruzado. O Figueirense tomou um sufoco. Gente, o Flamengo depois pressionou. O Flamengo, tecnicamente, está com problemas na hora do passo final, na hora da definição, um pouco de afobação. Mas o time do Flamengo teve garra, teve determinação. Tem cronista aí dizendo que esse time não está se identificando com a raça rubro-neiga, que não sei o quê, falta raça. Não é nada disso, gente. O elenco do Flamengo não é ruim, dá para encaixar. Agora, a pressão é grande, tem que ter paciência. E no jogo, teve problemas técnicos e tem o Flamengo, mas não é falta de raça, nem determinação. O técnico inteirinho, coitado, pegou esse pepino na mão, está trabalhando. O Flamengo pode anunciar a qualquer momento um novo técnico, o mais cotado é o Abelão. Aí tem aquele que diz que, mas o Abel não tem a pele rubro-negra. Gente, hoje há muito intercâmbio de técnicos no mundo inteiro, no Brasil, assim como de jogadores que antes ficavam 10, 15 anos num time só, porque não havia esse intercâmbio. Quando saíam, saíam com 28, 29, 30 anos, como foi o caso de Zico, quando saiu de Sócrates, Renato Gaúcho, Edmundo. Hoje não. Já pegam aqui jogador com 13, 14 anos, jogador muda muito de clube, porque é uma questão empresarial, técnico também. O Abel é um grande profissional, pode fazer um bom trabalho no Flamengo, sim. E se não der certo, não é essa questão de ter pele rubro-negra, o que é isso, rapaz? O Vanderlei Luxemburgo tem pele rubro-negra. Todo mundo sabe que ele é torcedor do Flamengo, jogou lá e não deu certo. Romário, que não tem pele rubro-negra, nasceu nas categorias de base do Vasco da Gama, jogou, fez sucesso no Vasco, depois foi para o Flamengo, derrubou o Vanderlei Luxemburgo naquela ocasião. Bem, no Brasileirão da segunda divisão, o Vasco decepcionou a torcida capixaba, que lotou o Kleber Andrade em Cariacica. Olha esse gol aí, rapaz. Fala do goleiro Jordi, ele saiu atabalhoado, defendeu de pé como poderia ir de mão, a bola bateu no Júnior Viçosa e entrou. Aí o Vasco empata, como sempre, bola parada, com Luan, goleiro também não sabe muito bem. Capixaba Luan, mais de 20 familiares dele lá no estádio, que tinha mais de 20 mil pessoas. E no finalzinho, falha do zagueiro Rodrigo, bola toda dele, deixou passar por entre as pernas. E o gol da vitória da equipe do Atlético Goianiense. Gente, é isso aí, né? Daqui a pouco, vocês vão conferir o gol de mão que tirou o Brasil da Copa América e que continua dando pano para a manga. Mas o problema vai mais além nesta marca histórica. O Brasil não saía da Copa América na primeira fase há 30 anos. E atenção, hein? A qualquer momento, talvez até agora, o Tite, que hoje é técnico do Oriente, se as exigências dele forem atendidas, entre elas a de não assumir agora nas Olimpíadas, ele vai ser o técnico da seleção brasileira. É daqui a pouquinho no Tabelinha Esportiva. Olha, eu estou ao vivo, sabe como é que é? A hora agora, deixa eu olhar no relógio. Meio dia e cinquenta. Aí daqui eu vejo o pessoal lá dos bastidores, né? Manuel Neto, cortar esse cabelo aí, meu amigo. Cortar esse cabelo aí. Pode deixar que dinheiro não é problema, tá certo? Dinheiro não é problema. Pode falar comigo. Fala comigo, porque lá eu falo com o diretor. Gente, antes da seleção brasileira, nós vamos dar um pulinho aqui na nossa cidade, em Linhares e no Brasil. Eu vou confirmar aqui, tem gente que ligou. O que é isso? O que é que houve? O jogo Esporte Clube Brasil Capixaba, que vinha sendo chamado de Esporte Clube Linharense, mas sauda aqui para jogar em Jaguaré. E Linhares Futebol Clube, ontem, que seria... Ontem à noite, lá no Conilon, em Jaguaré, foi cancelado. Tudo porque o Real Noroeste venceu o Serra no último sábado. Com isso, o Linhares não teria mais chance de classicação e o Esporte já estava fora. O cancelamento teve o aval da Federação de Futebol do Estado, segundo o presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Menegoso. Está esclarecido então? Então não tem jogo nem no sábado aqui contra o Rio Branco. O Rio Branco que já está classificado para a final. Bom, aqui no Brasil, alguns sites, a partir da Rádio Bandeirantes de São Paulo, já garantiam que Tite seria o novo técnico da seleção brasileira. Ainda não é oficial, mas o Dunga já dançou. Teve uma reunião agora há pouco com o Marco Bolo Del Nero, que deveria estar na cadeia, né? Atrás das graças. E ele dispensou os serviços do nosso querido Dunga. E o Tite? O Tite, gente, só está aguardando um... Alô, deixa eu ver aqui. Tite, o que está havendo aí? O que é? Só um convite? Você só está aguardando então o convite. O Tite só está aguardando o convite oficial da seleção brasileira. Aí ele assume como técnico. Mas tem um detalhe. Deixa eu ver aqui. Hã? Ah, certo. Qual é o detalhe? O Tite disse o seguinte. Ele quer que levar o diretor de futebol do Corinthians, o Edu Gaspar, que já foi jogador do Corinthians, ele quer a manutenção do preparador físico Marcedian, Flávio Marcedian, se eu não me engano, quer mantê-lo. E alguns outros integrantes da comissão técnica, também do Corinthians, ele quer levar. Ponto um. Ponto dois. O Tite não quer assumir agora, porque ele só vai receber amanhã todo o planejamento para as Olimpíadas, inclusive ele não tem contato ainda com os jogadores, ele só quer assumir após as Olimpíadas. A CBF poderia ficar com um técnico interino, pode ser até da base, para assumir nas Olimpíadas. O Tite, é claro, ficaria nos bastidores, mas o Tite só assume após as Olimpíadas. É claro que ele não quer o Dunga até as Olimpíadas. E o Dunga já saiu, porque senão vai lá que consegue-se algum resultado imediato. Aí o cargo dele ficaria perigo. Então o Tite fez algumas exigências para assumir. E ele tem depois que negociar a multa recisória e tudo mais com o Corinthians. O Tite está saindo num bom momento do Corinthians, se ele sair realmente, deve sair, porque ele já deu o que tinha que dar no Corinthians, um grande técnico, poderia continuar, só que o Corinthians ganhou dinheiro agora, mudou tanto de elenco, e o Tite teve que reconstruir esse time duas, três vezes. E os resultados não são imediatos, todo mundo sabe disso. Quando o Tite assumiu, ele perdeu uma Libertadores para o Tolima. Depois foi sucesso, porque a diretoria apostou nele. E apostou certo, porque ele já tinha demonstrado ser um bom técnico, lá no sul do estado, onde começou, no sul do Brasil, onde começou a sua carreira. O nome dele é Adenor. Passou pelo Caxias, Juventude, Grêmio, Veranópolis, diversos clubes lá. Então, o Tite assume com essas condições, e vai ter que negociar multa recisória com o Corinthians. Eu já disse que ele não quer também assumir agora nas Olimpíadas, só depois das Olimpíadas, aí já visando todo um trabalho, com planejamento. Está difícil, hein, Tite? Com essa gestão aí, a CBR não quer saber de nada de futebol brasileiro, ela tem muito dinheiro, é riquíssima. Entra muito dinheiro na CBF. Tem muitos casos de corrupção já comprovados. E a CBF é a grande adversária do futebol brasileiro. Por quê? Convoca os jogadores, não quer pagar o salário dos jogadores, tira os jogadores dos times que têm uma grande dificuldade para pagá-los, tira os dos times, entra em competições e mantém o calendário do Campeonato Brasileiro dentro de uma Copa América, quer dizer, de Salca, São Paulo, Corinthians, um monte de times. Então, ela é contra o futebol brasileiro, ela é uma entidade à parte do futebol brasileiro. Não pode isso, gente. Uma entidade internacional, ganha rios de dinheiro e que atrapalha o próprio campeonato, o campeonato em que ela é gestora. Gente, vamos conhecer mais um pouco do Tite, que a qualquer momento pode assumir. Pessoal aí da produção, se tiver alguma coisa aí agora, se o Tite já aceitou o convite, porque o Tite está aguardando aquele telefonema, aquele convite especial para assumir como técnico da Seleção Brasileira. Ventilou-se até o Jorginho do Vasco, que acabou de renovar com o Vasco para um salário bem melhor. Eu acho que o Jorginho não aceitaria neste momento, porque daqui a pouco ele dança lá e perde tudo aquilo que ele havia acertado com o Vasco por um tempo maior. Mas o Tite já estava na hora de dar um novo tempo do Corinthians. E ele é um velho sonho do Tite, ser técnico da Seleção Brasileira. Ele planejou isso depois de 2014. Aí, surpreendentemente, convidaram o Dunga, que foi um grande jogador, um grande líder, à maneira dele, mas para ser técnico, não. Não tinha uma preparação adequada. E era a vez do Tite. Ele ficou decepcionado, depois recusou um convite há dois meses. e agora o seu sonho parece que vai ser realizado, só depende dele e se a CBR vai atender às suas exigências. O Tite é adenor. Ele iniciou a carreira como treinador no Guarani do Rio Grande do Sul em 1990. Logo depois, ô Netinho, ele passou por Caxias, Veranópolis e Ipiranga do Rio Grande do Sul, até chegar ao Juventude em 1997, na equipe de Caxias do Sul, ele ficou até o ano seguinte. Em 1998, o treinador Tite deixou o Juventude e voltou ao Caxias. Em 2001, chegou ao Grêmio, clube pelo qual ganhou a Copa do Brasil daquele ano, contra aquela que viria a ser a sua equipe no futuro, que é o Corinthians. Depois do Grêmio, ele dirigiu o São Caetano, aí teve uma passagem pelo Corinthians entre 2004 e 2005, que não foi muito boa, aí começou a girar pelo Brasil, por Atlético Mineiro, Palmeiras, aí foi pelo Al-Raim, Emirados Árabes, Internacional de Porto Alegre, entre 2008 e 2009, voltando aos Emirados para treinar o Al-Wada, aí enfim acertou com o Corinthians, novamente em 2010. Na equipe do Parque São Jorge, ele quase perdeu o emprego depois da eliminação na pré-libertadores de 2011. Lembra daquele desastre contra o Tolima? Tinha roladinho o fenômeno e tudo mais? O Tolima é da Colômbia, nunca mais apareceu no cenário Tolima. Mas a diretoria manteve o Tite, porque o Corinthians estava mudando de, de fazendo uma transição. E deu certo. Naquele mesmo ano, conquistou o Campeonato Brasileiro, iniciou uma série de títulos, Copa Libertadores até o Mundial de Clubes. Em 2014, o Tite não treinou nenhuma equipe, se dedicou aos estudos no exterior, se preparou para outras oportunidades, esperava uma convocação para a Seleção Brasileira. Mas ele aguardava, era hora de assumir o comando da Seleção Brasileira, após a Copa do Mundo de 2014, que não aconteceu. Aí voltou ao Corinthians, para a sua terceira passagem pelo clube e venceu o Campeonato Brasileiro do ano passado, de forma brilhante. E agora o Tite vai ser convidado para ser o novo técnico da Seleção Brasileira. Bom, foi com um gol de mão que o Peru eliminou o Brasil da Copa América no último domingo. Agora são meio-dia e cinquenta e nove. Quem jogou um pouquinho de futebol sabe que não foi bola na mão. Um lance involuntário. O meio atacante Ruidia, você vai ver aí do Peru, ele fez igual jogada de vôlei. Olha, jogada pela direita, pimba, ele sobe um pouquinho a coxa, mas olha a mãozinha dele. Quando você vê o lance de frente, olha lá, ele leva a mão e dá um tapão na bola. Uma jogada de vôlei, de handball. Olha que tapa visível. Gente, o árbitro do jogo demorou mais de quatro minutos com seus assistentes, ouviu rádio e tudo mais, para definir se era gol ou não. E o cara validou o gol. Só deve ter um problema de visão, tem que ir ao oftalmologista. Tem que ir lá para o meu irmão e amigo Penela, fazer um exame lá. Então, está aí. Olha o tapas que ele dá de mão. E aí, a arbitragem, antes de comemorar e depois, esse jogador, antes de comemorar e depois, ele sai vibrando com aquele sorriso amarelo. Assim, meio que na dúvida. E quando o ato confirmou, então ele comemorou de vez com seus companheiros, entre os quais o guerreiro. Acho que não precisa dizer mais nada sobre isso daí, né? Então, está legal. Gente, sobre a exposição Cavalo Mangalaga Marchador, nós vamos ter mais informações no próximo programa com mais imagem. Teve drone, teve tudo lá, um trabalho de todo este evento. Está bom? Você está vendo aí as fotos. Nós vamos ter no próximo programa tabelinho esportivo. Já deu horário, né? Já deu. Treze horas em ponto. O tabelinho esportivo de hoje fica por aqui. Mais informações, mais esportes. Logo mais no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias. E amanhã, no Cultura nos Esportes, lá da Rádio Cultura, também integrante da Rede Sim. Olha, dificilmente o Tite não vai ser confirmado como técnico. Já pode considerar o Tite como técnico da Seleção Brasileira. E o Moser assumiu já no Flamengo como gerente de futebol. Só porque ele teve sucesso como jogador, não tem experiência nenhuma, mais uma tacada que pode ser errada lá da diretoria do Flamengo. Gente, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.